O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais, mas... Olhem bem vocês, quando terem vez ao novo, toda cidade vai cantar... Escravo no reino em que sou, escravo no mundo em que estou, mas acorrentado ninguém pode... Amar! Mas acorrentado ninguém pode... Amar! Feio não é bonito, não resiste, mas pedem pra se acabar... Canta mais, canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra contar... Chora mais, chora lindo, porque valente nunca se deixa quebrar... Amar o novo ama, o amor bonito, o amor aflito que perde outra história... Amo os carioca, sai do seu som devagar... Simbora dá! O dia já vem vindo aí, o sol já vai cair... Simbora dá! Jogue o seu pato e o mundo me levanta pra tomar... Vamos simbora dá! Chegou o seu pai, não tem muitas mulheres para amar... Simbora! Saca barroco, um mão de gado, a gente continua... Cadeu do pátio pra acabar... Sendo guerreiro da floresta, se você não vem no mesmo afu... Fica! Se você não vem no mesmo afu... Fica! A felicidade é como a fuma... Me levanta, me levanta, me levantando pelo ar... Brilha tão leve, mas tem a vida breve... Precisa que haja vento sem parar... Segura! Subi lá no morro, só pra ver... O que o leitei... Pra cantar assim gostoso, pra fazer sambar... Como ninguém... Mas eu subi lá no morro... Só pra ver o que o leitei tem... O que o leitei tem... Pra cantar assim gostoso, pra fazer sambar... Como ninguém... Vou andar por aí... Perguntar por aí... Pra vencer o encontro... A paz que perdi... Vou andar por aí... Perguntar por aí... Pra vencer o encontro... A paz que perdi... A sorrir... Eu pretendo levar... A vida... Foi chorando... Eu vi a mocidade... Perdida... Se alguém perguntar por mim... Quem que eu digo, Jair? Deixa que eu vou por aí... Fazendo o que nem violão... Eu mando violão... Eu passo do braço... Mas por que que eu digo? O que que é que cê faz? Em qualquer esquina... Eu parei... Qualquer pultipim... Vempre se houver motivo... Vempre se houver motivo... É mais um samba que eu faço... Se quiserem saber... Já é profissão... Quando o mal tem samba... Tem... Se ilusão... A cemera vela... Já é profissão... Quando o mal sou eu... É maravilhoso... Eu sou o samba... A voz do povo... Sou eu mesmo... Sim, senhor... Quero mostrar a roupa... Que eu tenho valor... Eu sou o rei do terreiro... Eu sou o samba... Sou natural daqui do Rio de Janeiro... Sou eu quem leva a alegria... Maravilhoso... Maravilhoso... De corações brasileiros... O corpo não tem vez... Que o que ele fez... Já foi demais... Mas olhem bem vocês... Quando darem vez ao morro... Toda cidade vai cantar... Quando darem vez ao morro... Toda cidade vai cantar... 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 O morto não tem mês E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando darem vez ao morro Toda cidade vai cantar Quando darem vez ao morro Toda cidade vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Vai cantar